Décima quarta geração, mais do que revolução, o som de adoração Eu tô aberto, sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Eu quero me redimir, me perdoa Deus Sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Eu quero me redimir Então, um pecador sou eu, que o Senhor trouxe aqui Perdoou, me lavou, motivo do meu sorrir Mas e agora Deus, como posso me redimir? O que eu devo fazer é para agradecer a ti Se minha vida só venha e levá-las pro seu altar Não é suficiente, não vai adiantar Tudo que tem eu entrego, porém mesmo assim Não dá pra quitar o que fizeste Se for me juntar, risco e filipinho, o som de adoração Junto com nós dois, mais um milhão não tá bom Não é nem a metade, o dinheiro não compra nem a amizade Quem dirá então, pagar o Senhor? Me perdoa Deus, eu sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Quero me redimir Me perdoar Deus, eu sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Quero me redimir Não dá, não dá, não dá Não dá pra redimir O que Jesus fez por você e por mim Apesar Deus não ser merecedor O Senhor me trouxe aqui e primeiro me amou Pequeno, também errado Pecador, mas agora com sangue lavado Na minha vida o meu grande amor Também é chamado de meu salvador Meu Deus do Senhor, Jesus filho de Davi Por que me resgatou e por que me quis assim? Não consigo entender Que não amo a ti Me diga se é um jeito de eu me redimir Tome a minha cruz, olha pro Senhor E se pequeno cantar O meu som, seja louvor Me perdoa Deus, eu sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Quero me redimir Me perdoa Deus, eu sei que não te dei muito orgulho Andei perdido por aí, mas hoje estou aqui Quero me redimir Péssima quarta geração É o som de adoração Se arrependa aí, irmão Faça agora uma oração Ajoelha aí no seu quarto mesmo E Jesus vai te ouvir agora Vem se arrepender Porque é a hora Vai Vem se arrependa Arrependa Obrigado.